No quadro Carrinho de Compras dessa semana, vamos falar das plantas alimentícias não convencionais. As folhas verdes são ricas em ferro, fósforo e cálcio. No país, são 50 espécies. As plantas alimentícias não convencionais, punks, crescem espontaneamente em qualquer lugar. Muita gente confunde até com ervas daninhas. Mas, na verdade, elas são muito nutritivas. A rúcula, por exemplo, já foi considerada uma erva daninha. Hoje é um dos vegetais mais consumidos pelos brasileiros. Ah, aqui tem uma panque típica do Maranhão, a vinagreira, que faz o famoso arroz de cuchá. A vinagreira tem muito ferro e fóssil. Também é uma fonte de fibras e proteínas. Faz bem para as cólicas intertinais, pressão alta e fortalece a imunidade. Você pode consumir as folhas e as flores da vinagreira em sucos, saladas e molhos. Outra forma comum de consumo é o chá. Segundo a Embrapa, existem cerca de 50 espécies de plantas alimentícias não convencionais no Brasil. E trabalhar com funks pode ser uma boa fonte de renda para pequenos produtores. Se você tem interesse nesse assunto, a Embrapa oferece curso online gratuito sobre como cultivar essas plantas. Saiba mais no site da Embrapa.